...na casa dessa senhora. Vamos identificá-las e vamos prendê-las também. Rafael Almeida de Souza, de 19 anos, e um menor de 15, ainda estão foragidos. E a gente termina, Luciana, com uma boa notícia. O policiamento aqui no Rio vai ganhar reforços. Esta madrugada foi instalada a primeira torre, com o cabine blindada da Polícia Militar. O local é esse aí. Foi escolhido o viaduto Paulo de Frontey, uma via expressa do Rio que liga a Zona Sul à Zona Norte da cidade. A torre, de 5 metros de altura, tem paredes e janelas blindadas. Outras três cabines, mas uma dessa, vão ser instaladas em pontos considerados estratégicos. Dois policiais vão fazer o monitoramento do alto dessas torres, o que devem enviar os assaltos a motoristas. Muito comum nessas vias expressas, além da clave da mais segurança nesses locais... Prepare-se para virar à direita, para a Avenida Rotary, a 260 metros. A 100 metros, vira à direita, para a Avenida Rotary. Dirija 1,4 quilômetros. Prepare-se para virar à esquerda, para o Estela Mares, a 800 metros. Obrigada. Obrigada. Obrigada.